Elas tornaram o duro ano de 2021 um pouco mais leve. Teve quem dançou, se alegrou ou até mesmo sofreu com as músicas mais tocadas de 2021. No topo dessa lista está o hit sertanejo Batom de Cereja, da dupla Israel e Rodolfo, com mais de 370 milhões de visualizações em uma única plataforma de streaming. Para o produtor musical Jenner Mello, a explicação do sucesso da música está na mistura de ritmos. A Batom de Cereja, no meu ponto de vista, é uma música que resume o ano. Por quê? É uma música de uma dupla sertaneja, mas ela também tem a batida do piseiro ali, tem a batida da música nordestina. Então eu vejo que o Brasil hoje, musicalmente falando, eu vejo ele dividido em dois grandes polos, que é o polo sertanejo e o polo do piseiro. Os românticos garantiram o segundo lugar para a música Facas, de Diego e Vitor Hugo, com participação de Bruno e Marrone. Foram 350 milhões de views. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Numa mistura de pagode com pisadinha, Baby Me Atende, de Matheus Fernandes e Dilcinho, conquistou o terceiro lugar entre as mais tocadas de 2021. Também ultrapassando a casa das 300 milhões de visualizações. Será que existe receita de bolo para fazer uma música de sucesso? Jenner diz que não, mas que alguns truques ajudam. A gente pensar numa melodia que seja de fácil assimilação, de que o ouvinte ouça uma vez e ele já consiga reproduzir aquela melodia com facilidade, às vezes usar algumas repetições, porque também ajuda na memorização da música, então a gente acaba usando, sim, alguns truquezinhos aí, sabe? Já quando o assunto é a cantora mais ouvida das paradas, o topo da lista fica com a rainha da sofrência. Marília Mendonça, antes mesmo de partir, já tinha conquistado o coração e os ouvidos do povo. Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Ela trouxe a vivência dela, a vivência da mãe dela. Apesar de ser muito jovem, ela foi precoce, mas era um prodígio, porque ela conseguia enxergar tudo aquilo que tava acontecendo ao redor dela e transformar aquilo em música com muita profundidade, com muita verdade e ao mesmo tempo simples. Na lista geral, Marília ficou em terceiro lugar atrás apenas do sertanejo Gustavo Lima E dos barões da pisadinha, que ocuparam o primeiro lugar entre os artistas mais ouvidos, com o ritmo que conquistou o país em 2021. Pra quem é do ramo da música, já vale fazer suas apostas para os sucessos de 2022. O que eu vejo pro futuro, o que eu vejo pra frente é cada vez mais músicas mixadas, vou usar esse termo que pega um pontinho daqui, uma influenciazinha dali um saborzinho aqui, um tempero novo e junta tudo e pros nossos ouvidos vai surgir, vai soar algo novo e é bom pra nós, amantes da música, que queremos ouvir e queremos ser sempre surpreendidos pelos artistas. Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja